Oi gente, espero que vocês estejam bem. Hoje mais um vídeo de compra Shein, peças variadas por aqui. E se você gosta de conhecer peças novas, qualidade e como adquirir também essas peças com preço justo, você está no vídeo certo. Fica comigo até o final e é claro, não esqueça de curtir. Estou com todas elas aqui em mãos e vou abrir cada uma aqui e mostrar para vocês. Eu procurei por peças mais básicas, mas não tão básicas. Vamos ver se você me entende. Peças que eu consiga compor looks com outras peças e que também eu consiga ter essas possibilidades, né? Às vezes uma calça mais escura, com uma calça mais clara. Se você não me acompanha no Instagram direto, eu gosto de postar o meu look do dia ou algum truque de vestir. Vou deixar o meu Instagram aqui para vocês, para vocês começarem a ter ideia do que eu estou falando. Bom, a primeira peça é essa blusa com colinha mais alta. Ela é de manga longa, mas ela é um tecido geladinho. Quero que vocês tenham ideia aí do quanto ela é bem gostosa e ela é bem fininha. Então, eu digo que é uma blusa que dá para você usar tranquilamente como meia estação, assim, quando não tiver só aquele ventinho mais geladinho, mais fresco. Então, dá para você combinar. Peguei ela no tamanho S. Eu vou deixar o link de todas as peças que eu compartilhar aqui com vocês no primeiro comentário fixado, tá bom? Bom, a outra também é uma blusa. Eu vou mostrar primeiro as blusas para vocês e depois eu vou para as outras partes. É essa aqui. Ela tem essa golinha. Tem os botõezinhos aqui na frente. Ela é... O tecido dela é mais caneladinho. Também ela é de manga longa, mas ela me permite aqui, ó, usar como sobreposição também. Ela fica mais justinha, mais próxima ao corpo. Eu também peguei ela no tamanho S, tá? Essas duas blusas que eu acabei de mostrar é da linha Basics, Basics, da Shea, tá? Essa aqui já é da Daisy. Ela é um pouquinho mais grossa, tá? Ela parece... Ela lembra muito um... É... Um tricôzinho. A gola dela é branca, ela é preta. A outra também é na tonalidade preta, porém ela tem esse detalhe aqui no punho branco. E tem o decote V. Também bem bonitinho. Sussuspeita. Aproveitei também que eu já estava de olho nela. E uma calça branca. Ela não tem nenhum tipo de detalhe. Ela é totalmente... É... Lisa. Possui bolsos aqui no bumbum. É uma calça branca tradicional, cintura alta. Porém, ela desce mais próxima ao corpo, também nas pernas. E ela tem um comprimento bacana que ela finaliza a barra no tornozeiro. E eu aproveitei porque eu queria um look novo de academia, né? E aí, eu gostei muito dessa cor. Olha, tem esse detalhe aqui no bumbum. Confesso que eu nunca adquiri peças com esse detalhe, né? Que muitas pessoas falam que dão volume. Bom, eu vou experimentar pra ver como que vai ficar. O top. Ele tem o bojo, tá? É removível. O bojo, pra quem preferir. Não tem nenhum detalhe nas alças, pra fazer ajuste. Então, você tem que comprar ele no seu tamanho certo, pra estar usando, porque ele não tem aquela regulagem. E eu adquiri no tamanho M. E aí, eu vou experimentar. Como você pode perceber, eu não sou uma consumidora árdua e também não é essa a minha proposta aqui, nem a minha intenção com você. E o que eu quero, que eu sempre falo, né? E digo da importância de termos consciência de que estamos comprando. Por que que, às vezes, porque assim, às vezes nós temos uma roupa bem bacana, sabe? No guarda-roupa. E a gente nem sabe como que a gente usa aquela roupa. E as infinitas possibilidades, com que peça, calçado. Então, uma dica que eu queria deixar aqui hoje pra você que me segue, é começar a organizar o seu guarda-roupa de forma que ele te dê uma visualização do que que você tem. Você comece a fazer mais combinações, que você possa tirar fotos pra deixar tudo registrado, sabe? O look completo. Isso também vai acabar te ajudando na hora de você for escolher a sua peça de vestir ou até mesmo pra você visualizar ali o que que tá faltando pra você compor aquele look. Por exemplo, às vezes tá faltando uma bolsa, é um cinto, é um acessório. E muitas pessoas, né, focam sempre em comprar, comprar. E eu te convido a fazer algo diferente, a olhar pra tudo que você tem no seu guarda-roupa. Visualizar essas infinitas possibilidades de looks que há dentro do seu guarda-roupa. E que, às vezes, ou será, e muitas vezes, né, você não se dá conta disso. Então, o que que você acha de você reservar um tempo e começar a fazer isso? Quero que você me conte tudo aqui nos comentários como foi, combinado? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu acredito que você tenha gostado do vídeo e de todas essas dicas que eu compartilhei com você. Curta e comente pra que juntas nós formamos a nossa comunidade aqui no YouTube. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!